Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana Clara, trabalho na Planeta de Livros Brasil. E desde que a gente falou que ia lançar a Sacerdotisa de Ávalon, a gente começou a receber um monte de perguntas. E hoje eu vim fazer um guia oficial dessa saga pra vocês. Assim ninguém mais vai se perder, ok? Então acompanha a gente aqui. Bom, e já que já começamos a falar de Brumas de Ávalon, já vou tirar a primeira dúvida de vocês. A nossa edição, essa daqui, verdinha, maravilhosa, ela é completa. Muita gente pergunta, porque já ouviu falar de Boa, vocês já viram em outras edições aqui do Brasil, pequenos volumes do Brumas de Ávalon. Aqui na Planeta a gente lançou todos eles juntos. São os quatro volumes compondo o nosso livrão. Então pode ficar tranquilo. Você compra e consegue terminar a história do começo ao fim, ok? Bom, mas eu acabei de falar que Brumas de Ávalon é um livrão completo. O que são os outros livros? Bom, são outros livros que complementam a saga, que muita gente chama por aí de ciclo de Ávalon. Mas eles são livros à parte, com histórias e personagens diferentes que você pode ou não ler junto com Brumas de Ávalon. Então já respondi aqui mais uma pergunta de vocês. Sim, tudo bem ler os livros separados. Não tem problema, você vai entender. Aqui a gente recomenda que você leia todos. Porque tem uma referência aqui, outra ali. Tem um personagem que comenta sobre alguma coisa que aconteceu. Então assim, leia todos. É muito bom, você não vai se arrepender. Mas, se você ler separado, você vai entender a história completa. São histórias do começo ao fim, ok? Bom, dito tudo isso, a gente vai para a grande dúvida que cerca vocês, que cerca o nosso inbox, que é a seguinte. Qual a sequência que eu leio? E aqui vai. Vou até, ó. Editor, bota aqui, tá bom? A sequênciazinha. A sequência que a Planeta publica é a sequência que a Marion escreveu. Ou seja, é a sequência oficial. É a sequência que você tem que ler. Tem gente que prefere ler na ordem cronológica? Sim, vou criticar? Mentira, não vou criticar. Mas, a que a gente recomenda, a sequência oficial, é essa. O primeiro, Brumas de Ávalon. O segundo, A Casa da Floresta. O terceiro, A Senhora de Ávalon. E o quarto, A Sacerdotisa de Ávalon, que é o nosso lançamento. E agora, falando do nosso lançamento mais recente, A Sacerdotisa de Ávalon, é um livro muito empolgante e incrível. Ele tem um pano de fundo histórico. Então, a gente vai acompanhar a história de Helena, Santa Helena, que foi a mãe do Imperador Constantino. Ela é uma santa católica, mas existiam boatos de que ela era da linhagem das fadas de Ávalon. Ao longo do livro, a gente viaja junto com a Helena para lugares incríveis, como Roma, Jerusalém, Britânia. Ou seja, para quem está muito tempo em casa, esse livro aqui, vai ser um prato cheio, uma grande viagem, cheia de aventuras, cheia daquele empoderamento feminino que a gente sempre vê no Brumas de Ávalon, cheia de magia. Então, é a nossa grande indicação o que você está esperando. Nossas edições são todas de capa dura e as ilustrações são de Marc Simonetti. Marc é francês, um dos maiores ilustradores do gênero da ficção especulativa do mundo. Já trabalhou no cinema, na concepção gráfica de filmes como Valerian, Malévola e Aladdin. São dele as ilustrações das capas originais de As Crônicas de Gelo e Fogo, de George R. R. Martin. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e que tenham esclarecido as dúvidas de vocês sobre o nosso ciclo de Ávalon. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho